Chega pra cá meus amigos para mais um vídeo no Arte dos Irmãs e no canal Que Precisa Hoje vamos fazer uma cocadinha cremosa Pessoal, pensando em uma cocada deliciosa É muito gostosa mesmo Sem muito papo pessoal, vamos para o que interessa Vem comigo Muito bem amigos, então vamos dar início aqui a nossa torta de coco Ou cocadinha cremosa, como o Nordertino conhece, né? Essa receita Então vamos lá Eu vou mostrar aqui pra vocês os nossos ingredientes Primeiramente, nós temos aqui meio quilo de coco ralado Coco natural, não pode ser aquele coco industrializado Tem que ser o natural E aqui eu tenho meio quilo Uma xícara de açúcar Uma caixa de leite condensado da grande E também seis ovos E esse limão, esse pedacinho aqui É pra gente pingar, pra tirar aquele cheiro do ovo Lá no Pará nós conhecemos isso como pitiu, né? Pra tirar o pitiu do ovo Correto meus amigos? Então vamos dar início aqui A nossa receita Vamos preparar agora a nossa torta de coco Vamos lá? Então muito bem, então vamos começar aqui com o coco Vamos colocar o coco aqui nessa... Nesse recipiente aqui, ó Vamos acrescentar o coco Agora nós vamos colocar os seis ovos Seis ovos E uma xícara de açúcar Vamos pegar aqui um pouco do limão Só pra tirar aquele cheiro do ovo E nós vamos mexer Não precisa colocar no liquidificador É desse jeito aqui, ó É muito simples, muito fácil De fazer essa receita Viu, meus amigos? O nordestino eles têm costume de chamar aqui Essa receita de cocadinha cremosa Realmente ela fica muito cremosa Muito gostosa Custe aí nossos vídeos Nós temos outros vídeos também no nosso canal Pronto, já mexi aqui, né? Agora nós vamos acrescentar por último O nosso leite condensado Que vai dar o O verdadeiro, assim Sabor Na nossa cocadinha cremosa Na nossa torta de coco Não tem segredo Vocês podem ver que é muito fácil Muito simples Você pode até fazer pra vender Olha como é gostosa demais, olha Só assim ia dar vontade de comer, né? Mas tem que ir No forno Olha só Aí você vai Mexer bastante, ó Desse jeito, ó Até misturar todos os ingredientes aqui Da nossa torta de coco Ou cocadinha cremosa Fica uma delícia, já, olha Pronto Aqui já Já está pronta aqui A nossa Primeira etapa Agora, né? Vamos fazer o que? Tirar aqui Aqui está o nosso recipiente Onde nós vamos colocar Essa massa que nós preparamos aqui Pra levar ao forno Então aqui, amigos Eu untei já Com óleo Um pouquinho de óleo Não coloca muito Pra não ficar muito oleosa Só um pouquinho Ou você pode fazer com margarina Fica também douradinho Mas eu prefiro fazer com óleo Assim como eu aprendi Correto? Aí você vai fazer o que? Vai só despejar aqui, ó Despejar aqui Pronto Despejou Agora nós vamos levar ao forno Vamos lá Que eu vou dar outra dica pra vocês Vamos lá Muito bem, amigos O segredo é o que? Na hora que nós formos colocar aqui no forno O nosso forno tem que estar frio Não pode estar pré-aquecido Senão vai acontecer o que? Ela vai dourar Ela vai secar embaixo Entendeu? Aí não vai ficar cremosa Então tem que colocar o forno frio mesmo E deixar na temperatura 180 graus Por 40 minutos Certo? Não aqueça o forno Quando estiver preparando a sua torta Correto? Leve e deixe o forno frio mesmo E deixe por 40 minutos Agora vamos esperar a nossa torta de coco ficar pronta Então vamos lá, amigo Cortar aqui A nossa cocadinha cremosa Ou a nossa torta de coco Olha aqui Eita, como está? Só pelo cheiro Eu tenho certeza que ela está deliciosa Olha aí Que coisa gostosa Eita, meus amigos Olha só como ficou Olha Bem cremosa Bem molhadinha Não ficou dura É isso aí, meus amigos Façam aí na casa de vocês Essa receita Essa sobremesa Deliciosa Que vocês vão se apaixonar Por essa cocada Torta de coco Ou cocadinha cremosa Assista os nossos vídeos Compartilhe Divulgue Se inscreva no nosso canal E deixe um comentário E peça vídeo aí pra nós Que na medida do possível Nós vamos gravar o vídeo Que você pedir Beleza, meus amigos? Até a próxima Falou Tchau, tchau